Gente, ó, resumindo, eu vou reagir ao BBB e TV, vou comentando sobre os participantes, até bom que da primeira vez eu não reparei, mas não tava pegando meu microfone, então tô tendo que regravar tudo e dessa vez eu vou me segurar um pouco pra não falar certas coisas, porque vai que, né, acho até bom ter que regravar. Não tem roupa aqui pra gravar, hein? Escares, apresentadora do programa, e vocês vão nos ver aqui toda quinta, sexta, sábado e domingo, mas antes de começarmos a competição, bora conhecer um pouquinho os participantes com os vídeos que eles mesmos fizeram, comentem para se vermos pra quem assistiu. Essa era a surpresa, eu tô no BBB, mas depois se vocês quiserem, gente, vocês vão lá ver, eu vou ser breve aqui. Meu emoji, o que eu escolhi foi um pêssego, mas que também foi uma bunda, e essa que é o lado é miocê, mas que não importa agora. Vamos lá. O personagem que eu escolhi foi a Rachel Gardner, que é, no caso, personagem não, a skin que eu escolhi, da Little Girl. Eu escolhi ela porque eu acho ela muito bonita, não gosto tanto do anime, mas eu acho ela do jogo muito bonita, e eu sempre pensei muito a Rachel Gardner. Gente, esse povo do BBB tem que entender uma coisa, a apresentação é você basicamente o quê? Foi dito um briefing, ai, faz tal coisa, isso e aquilo, vocês enrolam demais pra se apresentar, tipo, boba, ai, desculpa, mas você fica, tipo, enrolando demais, falando sobre skins, que coisa, ah, pelo amor de Deus, gente, tenho senso, sério. Tipo, é, tanto que tinha, eu acho que isso eu posso falar, mas tinha, tipo, um tempo estimado pra você pegar e gravar, assim, tipo, vamos supor, era, vamos supor que o tempo estimado era até dois minutos, você passa dois minutos falando sobre, tipo, meia hora falando sobre skin é foda. Achei que fala... Mas é a primeira vez participando. Achei que fala demais. Eu vou saber aproveitar muito bem o jogo. Então, se você estiver comigo... Aproveitar, você não tá sabendo aproveitar muito, mas, enfim, isso, eu não posso falar muito, né, mas... Acho que tem coisa que eu nem sei se eu posso falar, então eu vou evitar, mas... Gente, esse povo é muito novinho. Eu gosto de vários tipos de música, mas eu particularmente escuto muito Bichas, Evanescense e Ilana do Rei. Acho que já deu pra vocês perceberem, mas eu sou menhada. Inclusive, eu sou ex-topiada e eu escolhi ela pra me representar aqui com a Suaila. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi a história de como eu conheci o IDV. Aí, vai ficar naquela tela lá de falar sobre o IDV, que isso e aquilo. Ai, pelo amor da gente. Acho que, assim, é uma apresentação. Não é, tipo, você pegar e basicamente ficar, tipo, tagarelando muito sobre a... Ai, conhece a Naná igual eu. Tipo, eu fui objetivo. Depois vocês vão ver meu vídeo lá na íntrega. Eu fui muito objetivo. Sinceramente, né? Não. E eu não... Tipo assim, gente, o que eu posso falar dela, assim, eu não posso falar muito, né? Porque, sabe? Mas, tipo, o que eu posso falar dela... É que ela parece fofa, mas, sei lá, tipo, não me fede muito menos cheira. Porque parece que esse elenco tá muito voltado pra... Esse elenco tá muito voltado pra, tipo, pegar e ser muito amorzinho e tal. Sendo que, tipo, cara, é uma competição, sabe? Tipo, o povo aqui, pelo que eu tô vendo aqui, pelos poucos que eu vi, assim, tipo, falando de forma geral... Eles são muito amorzinho. Ai, mimimi, mimimi, mimimi. Ai, pelo amor de Deus, gente. Isso manca. Esse é o Bluey, pra quem não sabe. Mas eu achei ele muito forçado. Depois vocês vão entender o porquê. É que eu não posso falar muito, né? É a Doctor. Eu vou ser mais objetiva, se eu falar muito... Falar muito demais. Mas, realmente, gente, o elenco tá muito novinho. Eu acho que, assim, eu devo ser o... Ou o mais velho, porque eu não sei a idade de todo mundo que eu não vi. Mas, ou eu devo ser o mais velho, ou, assim, próximo, assim, dos... Entre os mais velhos. É a palhaça. Essa daqui falou algumas coisas, mas não tá entregando nada. Tipo, não entrega nada. Quando eu digo não entrega, tipo assim... Não é em questão do episódio, mas, assim, tipo, da pessoa, sabe? Pelo pouco que eu interagia. Que eu não posso ficar falando muito, mas pelo pouco que eu interagia... Tipo, eu não senti que entrega muita coisa. Eu tô me segurando pra não falar certas coisas, porque... Pra não dar spoiler, pra não coisar, porque ter senso, né? Pra mim, não acabar sendo desclassificado por justa causa. Mas, tipo, esse povo fala muito pra fazer pouco. Sabe? Tipo, eu não falo nem assim de, tipo, eles falam uma coisa e ficam enrolando muito, sabe? Eles não entregam nada, basicamente. Cobra, basicamente. Essa é a personalidade dessa daí. Vou até repetir o que eu falei antes na outra gravação. Não, mas essa daqui é basicamente uma cobra. Depois vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Mas, tipo... Achei muito sonsinha. A vozinha dela é muito sonsinha. Pra quem gosta tanto de... Pegar e... Como se diz? Pegar e, tipo, sabe? Dizer que... Ai, minha personalidade é esse. Aquilo tá muito sonsinha. Hoje, pelo menos, hoje da semana. Eu sou uma pessoa muito movida ao coração também. Muito movida ao coração. Coração do ódio. E é isso. Fora as provas como líder e anjo. Nas dinâmicas do programa, eu também vou dar tudo de mim. Como no Sincerão, eu vou falar o que eu penso, o que eu realmente acho. Porque no BBB, eu acho que é muito importante você ter a sua opinião própria. É o fechamento na mansão. Bom, gente, meu fechamento... Não é isso. Essa daqui é muito sonsinha. A Kit, eu acho... A Kit, assim... Eu acho fofo, sabe? Ela ter a... 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 Ainda mais que essa skin. Oi, gente. Bom, pro começo de tudo, eu me chamo Icaro. Oi, Icaro. Mas, entre tudo, prefiro que me chame de Kit. Meu bem, é a Barmégia. Mas o personagem que eu escolhi para me representar foi a Aintomogist. O emoji que eu escolhi para me representar hoje também foi o emoji... Ah, é meio óbvio, né? Por causa da skin. Para combinar mais que eu tomei esse produto que é a Bacone de lá em cima. Tenho essa skin, inclusive. Acho tudo. Por que que eu quero ganhar o BBB? O primeiro motivo é que eu mereço, né? E o segundo motivo é que eu sou pobre. E é isso. É. É, eu sou pobre. Acho fofinho. O que eu pretendo fazer dentro do BBB, né? É, assim, eu pretendo, além de competir pela vitória, fazer amigos e me divertir. Ai, gente, esse povo é muito... Muito amiguinho, sabe? Muito feminino. Friendly. Sabe? Tipo, não tem como. É isso. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, então eu já vou para o próximo. Calma aí.